Dona Luzia precisa retirar o útero com urgência. Saiu de madrugada de Iporá, que fica a mais de 220 quilômetros de Goiânia, para tentar conseguir a cirurgia na Santa Casa. Deu de cara com o aviso de greve. Esperava no meio dessa multidão uma previsão para o atendimento, com muita dor. Eu não estou aguentando mais de tanto sofrimento. Meu Deus do céu, Deus me livre, eu não posso ir embora sem ela me atender. A Auro teve que andar cerca de 230 quilômetros para chegar aqui. Ele veio de Rio Verde e também se revoltou com a greve. A viagem é cansativa, aí chega aqui, a gente fica aqui na fila, todo mundo na esperança de ser atendido. Chega às 7 horas, porque a hora que abre o portão aqui, fala que está de greve, que não vai atender ninguém. Esse funcionário da Santa Casa explicou que apenas as internações do SUS funcionavam pela manhã. E o motivo da paralisação é, de novo, o atraso no pagamento dos salários. O salário está atrasado porque ele recebe no quinto dia útil. Hoje já são 21 e, nesse momento, ainda não foi feito o pagamento. O repasse do dinheiro que vem do SUS é feito através da Prefeitura. Todo mês, muitos pacientes ficam prejudicados. E isso sem falar nos funcionários, por conta do atraso na hora de fazer o depósito para a Santa Casa. Agora, a grande dúvida de quem tinha atendimento marcado para o primeiro horário é como esse reagendamento vai acontecer, já que muitos aqui esperavam por uma consulta há mais de seis meses. Eu vim de Padre Bernardo, Goiás. Cheguei aqui, eram 5 horas da manhã, estou na fila, e quando foi 7 horas que eles avisam que estão em greve. Eu acho que tem que ter um pouco de respeito com a população.